Esse foi o melhor e mais famoso carbonara que eu já comi na minha vida. Ele fica em Roma e com certeza eu pegaria um avião só pra comer isso. Já chegamos com sangue nos olhos pra provar o tal do carbonara do Luciano. E eu já botei a clarinha pra gastar o italiano. Rapidinho eles estavam na mesa e pelo amor de Deus, isso aqui é uma obra de arte. Olha essa cremosidade e a fumacinha saindo. Claramente esse prato tava mais bonito que o mozão. Cai de boca e na moral, tava mais gostoso também. Depois dessa, a patroa já mandou a garfada dela sem nem deixar esfriar pra dar o troco queimando a língua. Mas tudo bem, por esse macarrão eu perdoo, vai. Tava um absurdo. Não é à toa que o chefe Luciano Monocilio is the king of carbonara. Ainda pedimos um pãozinho pra chuchar no molho, porque desperdiçar isso aqui é um pecado. Não sobrou nenhum resquício desse macarrão pra contar a história. Sério, 10 de 10, sensacional, surreal. Esse foi o único prato dessa viagem que eu fiz questão de comer até o fim. E o saldo final foi esse. Prato vazio e bucho cheio do jeito que a gente gosta. Esse é o Luciano Coutinho Italiano. O Luciano foi um dos chefes italianos mais jovens a ganhar uma estrela Michelin aos 27 anos. Tudo, ficou 50 euros pra nós duas. E vale ir pra Roma só pra comer isso?